E aí manos, tranquilo? Eu sou o GQ, estou aqui trazendo mais uma gameplay pra vocês, dessa vez aqui no Binsummer Kart, que é uma mistura aí de Bining Drive com My Summer Kart, que é o game Bining Drive e o mod do carro do My Summer Kart, tá ligado? No último vídeo que eu trouxe aqui desse jogo, eu testei aí o Satsuma na versão Drag, que é pra corrida, e também na Stock, que é pro asfalto, feito isso, eu não testei a versão de Rally, que é essa belezinha aqui, se liga só, suspensão preparadíssima, pneuzão aqui, preparado também pro Rally, e manos, esse mod é tão bom, mas tão bom, tem gente que comentou assim, ah, GQ o mod nem é tão bom assim, mano, se liga só, velho, Na física do pneu, mano, olha que da hora, velho, conforme você coloca o peso aqui, deixa eu colocar o peso aqui, ó, conforme você coloca peso no pneu, olha ali, velho, ele murchando, ó, respeitando aí a roda, mano, porque a roda é de ferro, tá ligado? Então, assim, ela não amassa, mano, se liga, ó, é só o pneu, mano, olha isso, velho, você coloca o peso aqui, o bichão, ó, ó, se liga, tiozão, ó, mano, eu tô muito louco, mano, e eu acordei hoje, rapaziada, já lancei aqueles dois pão com manteiga, tá ligado? Mano, mano, eu tô no pique, filho, vou mandar aqui com o Satsuma, ó, tá levantando uma poeira violenta, mano, cê é louco, tio, tem uma salina aqui do lado, uma chaleira aqui, filho, cê é louco, mano, eu vou botar o sal no Satsuma aqui, mano, caraca, a corrente tá, tá braba aqui, hein, Ih, eu acho que o Satsuma não curte andar nessa saleira, não, mano, pra mim não é areia, não, fio, é sal o bagulho, mano, deixa eu voltar pra terra ali, velho, vamos lá, Satsuma, nunca critiquei, mano, Satsuma anda na água, na areia, tá ligado, na terra, esse aqui é carro, é pau pra toda obra, tiozão, que tesão de carro, mano, se esse carro não tiver uma namorada aí, mano, eu namoro com ele, filho, pelo amor de Deus, velho, e olha, ele corre ainda, mano, Terceirinha aqui, ó, de segunda a gente já tava 110, mano, será que tá força? Ai, ai, hum, calminha Satsuma, calma, dá aquela respirada, ó, o interiorzão dele, deixa eu acender, nossa, mano, olha que coisa linda, velho, cantando pneuzinho de segunda aqui, ó, tá, o bichão tá tracionando, hein, vambora, dolinho, Acho que eu vou fazer uma troca manual aqui, né, velho, eu mesmo vou trocar a marchinha, rapaziada, e isso daqui, mano, pra quem não sabe, é uma ilha vulcânica, tá ligado? É como se fosse um mapa do Havaí, mano, a gente tá pilotando o Satsuma no Havaí, tiozão, cê é louco, mano, aqui é uma pistona aí, a gente tá meio que fugindo do vulcão ali, ó, Eita, acalmou, aquela jogadinha de traseira básica, e eu acho, mano, que na minha opinião, tá ligado? Pelo menos aqui no jogo, quando um carro sai de traseira, se ele é tração dianteira, eu acho muito mais fácil de recuperar do que um tração traseira, tá ligado? O tração dianteira é muito mais fácil de recuperar, ai, caraca, mano, eita, pega ele em minha carro, hein, velho, nossa, mano, o que que é aquilo ali caindo? Calota foi embora, fi, será que anda ainda? Ligou? Ih, esse pá quebrou o câmbio, hein, acabou a embreagem, ó, deixa eu dar aquela restaurada marota aqui, ó, aí, voltamos pra pista, Nossa, mano, o Satsuma tá cuspindo fogo, mano, se você ficar de olho ali, ó, bizonhando o escape ali, mano, o bichão tá dando uns, uns backfire violentos, tiozão, cê é louco, mano, pelo amor de Deus, mano, se você for botar uma panela ali atrás, fi, o bagulho sai, sai, você consegue fazer comida no escapamento do carro, mano, Carrinho super gostoso de controlar, ó, Peraí, 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 vamos dar aquela bizonhada agora, cadê as paradas vulcânicas, ó, tô vendo uma fumacinha ali, rapaziada, ó, ó a fumaceira subindo lá, é pra lá que nós tem que ir, mano, só deixa eu ver o caminho, né, mano, Ahn, vai ter uma rua desgramada ali na frente, ó, é isso, então, Ah, é onde eu vim parar, mano, apertei o botão errado, Certeza, rapaziada, apertei o botão errado, mano, fui parar lá na casa do Chico Caroço, mano, tá maluco, tiozão, eu sou muito louco, mano, Caraca, tem cada entrada aqui, mano, cê é louco, fi, cadê a entrada aqui pra subir o vulcão ali, Ah, não dá pra, aqui, ó, aqui, ó, Poxa, tem alguma parada ali na frente, vamos dar uma bizonhada, ó, Eu sou curioso, mano, eu não tô nem aí, fi, Tá ligado, o negócio é ser curiosão mesmo, fi, eu não tô nem aí, mano, ó, Tem um tonelzão gigante, ah, é uma cidade, galera, ó, Um galpão ali, tem um poço de gasodas, mas suave, mano, Eita, pega, mano, O bom do Satsuma é o quê? Você dá uma batidinha dessa, ele funciona ainda, mano, Aí, achei que esse desgraçado não ia ligar, mano, Eu já ia passar vergonha aqui, Deu uma entortadinha nas rodas ali, mas nada muito grave não, rapaz, Já dá pra andar ainda, vai, Vamos subir lá no vulcãozão, então, hein, mano, Quem diria, hein, Satsuma no Havaí, mano, cê é louco, Vamos aqui, ó, tomar o rumo pra esquerda ali, cadê? Só usando aqui o freio motor, ó, Deixa eu ver se dá pra cortar caminho aqui, Tá suave, rapaziada, tamo no tranco, ó, Não daria pra cortar caminho pela terra, mano, Olha o degrauzão que tem ali, ó, Peraí que tem uma curva aqui, hein, Nossa, e que curva, velho, O negócio é mó cotovelão, filho, Cê é louco, mano, E é isso que eu curto no Satsuma, ó, Cê tá, mano, cê tá esgrelando o carro aqui, O bichão cantando período de segunda, velho, Quem diria, hein, mano, É uma pena que não dá pra colocar nitro aqui no jogo nesse carro, Mas se desce, filho, Mano, ninguém ia me segurar, Eita, peraí, peraí, chegamos, 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 Freia, 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 meu Deus, meu Deus, Ai, 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 Foi quase, hein, Se liga só, velho, Essa água aqui tá até meio vermelha, ó, Ó a fumaceira, mano, Aqui deve tá o quê, mano, Essa aguinha aqui deve tá uns 200 graus, hein, mano, A parada tá até evaporando aqui, ó, Meu Deus do céu, mano, Deixa eu ver se tem um caminho pra nós seguir aqui, Tem uma ponte lá, rapaziada, Vambora, mano, Só queria dar uma explorada, tá ligado, Pra quem achou que eu ia vir aqui pra entrar na água, Mano, cê tá muito enganado, filho, O carro não é barco, mano, Da hora é o quê? Tem um traçado aqui na pista, Só que eu não consigo seguir, Eita, Satsuma, Eita, Que isso, rapaz? Saindo de traseira, ó, Tá traseirando bonito, hein, Caraca, rodei o carro, Até morreu, mano, Vamos seguir adiante, ó, Tem uma ponte aqui, Nossa, velho, Que ponte apertada, Cê é louco, mano, O negócio é do Harry Potter lá, velho, Caraca, tiozão, Eu não vou frear agora não, mano, Eu vou passar no talento aqui, hein, Friamente calculado, tiozão, Vamos ver se a gente consegue dar um top speed aqui na... Nossa, que top speed o quê, filho? Ai, meu Deus, Da, he, 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 Primeira, primeira, segunda, Nossa, velho, quase Quase deu ruim, hein, Que top speed que eu dei, hein, Pelo amor de Deus, Pelo amor de Deus, Nossa, velho, Tô até assustado com esse carro, mano, Nossa, mano, Caraca, não vai subir a montanha desse... Olha, velho, Ah, não tem como, mano, Se não respeitar esse carro aqui, Eu não sei o que vocês vão respeitar, não, ó, Deu ruim, E, rapaziada, Nós não poderíamos aqui terminar o teste É, desse carro de rali Sem fazer o famoso teste das escadas, mano, Tá ligado? Pra quem não sabe aí, Eu fui um dos primeiros brasileiros aí, mano, Acho que eu fui o primeiro, tá ligado? A fazer o teste da escadaria, mano, Então, mano, Vamos fazer o testezão aí, tiozão Vou tentar fazer aqui, ó, Eu sei a velocidade perfeita Pra fazer um pouso perfeito ali, ó Se liga 180, ó Ó Ó pra você ver como é que eu conheço, mano Que é pró, tiozão, ó Vê se quebrou alguma coisa, mano, ó Pode dar qualquer carro pra mim Pra eu rampar isso daqui, ó, fi Você acha que eu vou estragar alguma coisa, mano? Jamais Vamos lá, rapaziada Fazer um testezão aqui de top speed Depois a gente vai poder, é... Partir lá pra fazer o teste da escadaria, mano Essa daqui é uma pontezinha de São Francisco Deitada, mano Tá ligado? Se liga, fi Será que pega velô, mano? Vou tentar me acidentar antes de chegar no final, velho Só quero pegar um top speed aqui, ó Será que vai estourar o motor? 200 Caraca, velho Essa quarta aqui tá longa, hein? Tem quinta ainda, velho Que Satsuma que tem quinta, mano Que rolê errado, mano O Satsuma não tem quinta, rapaziada Caraca, tiozão Vamos lá quebrar então, ó Entramos na gruta aqui, fi Ó, vambora, rapaziada Ó Colocar em câmera lenta aqui, velho Ó lá Nossa, mano Que porrada, velho Aconteceu nada com a parede, mano A parede tá bem, ó Mas já o carro Esquece, mano NA carro Vambora aí O Satsuma passou em todos os testes aqui Caiu até uma calota ali, mano Mas depois a gente pega, ó Vamos lá pra escadaria, fi E o da hora desse carro é o que? Carro de ralho a gente pode cortar caminho em tudo aqui, ó Tá ligado? Suspensãozinha preparada, ó Você acha que o carro vai quebrar? Não quebra não, mano Vamos ver se tem alguma roda torta É Eu acho que entortou aquele eixo ali, mano Mas foi sem querer, mano Foi sem querer Eu acho que como o Satsuma tá bem alto A gente não precisa, é Entrar com bastante velocidade aqui, ó Vamos ver se ele vai fazer aquela gangorra Ixi, ele pega um pouquinho ainda, hein Aê Vamos lá, rapaziada Testezão da escadaria com o Satsuma, mano Será que ele consegue frear aqui? Caraca, mano O freio dele é tão bom, velho Que o carro dá um RL, velho Que isso? Caraca, mano Não, não Eu vou ter que conferir isso daqui mais uma vez O freio do carro tá tão bom aqui, mano Que ele deu um RL, velho Olha isso, mano Ó Bichão levantando a traseira Ó Caraca, mano O negócio não é freio V-brake, não, mano Você achou que eu tinha tirado o freio da bicicleta, mano E não trava a roda, não, mano Parece até que é ABS o bagulho Ó Ó Ó como é que a criança vai, ó Nossa, que freio é esse, mano? Pelo amor de Deus Se tivesse um freio desse nos carros de hoje em dia Não ia ter acidente mais, não, mano Ó Nossa, mano Que estabilidade, rapaziada Pelo jeito vai ser o melhor carro que eu testei até hoje na escadaria, ó O carro não quebra, o carro traciona Suspensão tá aguentando Esse carro zerou a vida, hein, mano Ó Eu acho que furou um pneu do lado esquerdo ali ou entortou alguma coisa Mas Por incrível que pareça Ele me parece ser o carro mais resistente que eu já testei aqui na escadaria Na hora que eu desci, escaralhando o rolê, hein, mano Ó Interaço, tiozão Dá pra fazer até um rali com ele agora, mano Rapaziada Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like aí E se quiserem mais gameplays aqui de Piranji Drive Comente que eu trago pra vocês, beleza? Tamo junto, galera E é nóis Se você gostaram do vídeo, deixa o like Hamilton 32 I riquei, turn the place A face a piston type of racket I'm laughing at your bracket You gonna have to triple practice For me to even hit you Psycho-deaf man here in traffic Go on, flick your price Go ahead and risk your life Fuck around We gonna fuck around And shed some fucking light On your whole situation